Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos continuar meditando em Atos capítulo 21. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Atos capítulo 21, a partir do verso 30, diz o seguinte. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. Até aqui, até o versículo 32. Vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça e fazer uma oração. Pai Santo, Pai Maravilhoso, Tu és o Senhor, Tu és o Rei, Tu és o nosso Criador, Tu és o Justo Juiz, Tu és perfeito. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo nosso dia, por mais esse sábado, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Te agradeço porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos protegido, nos livrado do mal e a cada dia tem derramado a Tua provisão sobre as nossas vidas. O Teu amor por nós é infinito. Eu peço, Senhor, perdoa os nossos pecados porque nós não retribuímos esse amor como nós deveríamos. Perdoa as nossas falhas, perdoa as vezes que caímos em tentação, perdoa-nos as vezes onde nós nos desviamos do propósito que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor nos livre do mal, que seja mais um sábado abençoado na Tua presença, que seja mais um sábado onde nós podemos glorificar o Teu nome, onde nós podemos descansar, aqueles que vão descansar e aqueles que vão trabalhar, que tenham forças para fazer o Seu trabalho hoje. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe. Amém. Galera, antes da gente continuar, se você não é inscrito no canal, se inscreve, segue a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, em tudo quanto é lugar aí, para ajudar a gente, para fortalecer e também para fazer com que outras pessoas tenham acesso ao ABC, tenham acesso aos devocionais diários, aos estudos que a gente faz no canal, enfim, tenha acesso a esse conteúdo aí, tudo de graça, tudo para vocês aí. Bom, aqui, galera, é interessante esse texto, né? Paulo é acusado falsamente e daí ele é espancado por isso. As pessoas começam a bater nele e o termo realmente é espancar, ou seja, ele realmente apanhou muito esse dia, apanhou tanto a ponto das tropas romanas terem que intervir na situação. E aqui tem um contexto histórico que é importante, vou tentar fazer isso rápido, é quem cuidava da organização da cidade era Roma. Quem cuidava da religião era o povo de Israel. Roma não estava intervindo muito nessa questão religiosa, até então o romano intervia muito nessa questão religiosa, cuidava mais da organização da cidade, coletava os impostos, não deixava que bagunças como essa acontecessem. E quando os soldados romanos percebem a bagunça, ficam sabendo da bagunça, eles chegam lá para acabar com o que estava acontecendo, e o que estava acontecendo é que Paulo estava sendo espancado de maneira injusta. É isso, é esse contexto histórico rápido. Então eles interviram, por isso que o povo de Israel ficou com medo ali, porque sabiam que quando os soldados romanos chegavam, a autoridade chegava, o povo de Israel falava, opa, precisamos parar aqui. Três versículos que tem um monte de coisa para a gente estudar. Mas como o importante aqui, quando a gente está fazendo um devocional é, como que eu aplico isso na minha vida? Como que eu pego esses três versículos que falam de Paulo apanhando, e eu aplico eles na minha vida? Não estou batendo em ninguém, não estou fazendo nada disso, não estou acusando falsamente as pessoas, não estou espancando ninguém. Como que eu aplico isso na minha vida? Tem várias maneiras de aplicar. Vou tentar falar de duas aqui rapidamente. A primeira delas é, o povo de Israel, espancando Paulo, estava com medo dos soldados romanos, mas não estava com medo do que Deus ia pensar. Você percebeu isso? Percebe que eles estão espancando Paulo, eles estão torturando uma pessoa, só que quando os soldados romanos chegam, eles param. E às vezes a gente é assim, né? A gente está em pecado, a gente está fazendo coisa errada, não tem medo de Deus, não tem vergonha de Deus, porque a gente está em pecado, a gente sabe que ele está vendo. Mas quando tem que falar para alguém, quando tem que confessar o pecado, quando tem que buscar a cura, a gente tem vergonha. A gente tem medo de falar, não, mas eu não posso falar, mas tem a minha reputação. Mas o que as pessoas vão pensar de mim? Percebe a diferença? A gente não tem vergonha do que Deus sabe, do que Deus está vendo, dele sondando o nosso coração, mas a gente tem vergonha do pastor, a gente tem vergonha do líder, mas daí a gente pensa na nossa reputação. Galera, a nossa reputação não vale nada. O que vale é a nossa consciência limpa diante de Deus. Então quando a gente está em pecado, a gente precisa consertar o nosso pecado. Tem esse primeiro ponto de aprendizado. O segundo ponto de aprendizado é que o povo estava espancando Paulo, né? Como que eu aplico isso? Pô, vou me lembrar do que João escreveu lá em 1 João, capítulo 3, onde ele fala que aquele que odeia o seu irmão é assassino. A gente não precisa nem chegar a espancar as pessoas, nem deve nunca, tá gente? Pelo amor de Deus. Mas só de odiar o nosso irmão, a palavra nos ensina que a gente é assassino. Então, o amor ao nosso irmão é tão importante que a falta desse amor, que o ódio ao irmão, a gente já pode ser considerado como assassino. Isso é escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 15. Olha como dá pra gente aplicar de mais de uma maneira esses três versículos. Primeiro olhando pra questão da nossa reputação versus a nossa consciência limpa diante de Deus e também olhando pra como nós devemos amar os nossos irmãos e não odiá-los, porque só de odiá-los e nem fazer nada físico ali, como aconteceu aqui com Paulo, nós já nos tornamos assassinos. Meditação profunda que a gente tem que fazer e tem outras coisas pra aprender aqui nesses três versículos, tá galera? Eu falei só de duas aqui. Duas bem rápidas. Medita nisso. Vê qual se conecta mais com você hoje. E medita nelas. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã. Se Deus quiser, paz.